E ainda pela Série A2, teve duelo dos Atléticos no Arruda. O time do Recife levou a melhor em cima do representante de Carpina. Um domingo pra lá de quente, com sensação térmica de 33 graus. Óculos de sol, boné, aguinha gelada. Para amenizar o calorão do Recife, cada um faz o que pode. O importante mesmo é não perder nenhum lance do duelo de Atléticos. Eu já estou só expectativa que o Torres vai ganhar, viu? É um calor tá grande, né? Mas a gente veio aqui com a força pra o Torres, a vitória do Torres hoje. Se Deus quiser ir subir pra primeira divisão, que é o lugar onde o Torres deve estar. De um lado, um clube mais conhecido, com 17 anos de existência. O Atlético Pernambucano, natural de Carpina. Do outro, Atlético Torres, do Recife, que existe há apenas um ano. Às três horas e três minutos da tarde, a partida que aconteceu no estádio do Arruda, válida pela segunda divisão do Campeonato Pernambucano, foi iniciada. O jogo desse domingo começou tímido para os dois times. Mas o Torres, por mais de uma vez, tentou abrir o placar. Lances que fizeram a torcida, mesmo que pequena, vibrar. O clube tem no elenco nomes como Caça-Rato, Renatinho e Tiago Costa. Jogadores que passaram pelo Santa Cruz e conhecem bem o Arruda. Aos 39 minutos, o Torres fez um baita lance em busca do gol. O goleiro Juca, do Atlético, não deixou e fez uma grande defesa. Já o Atlético ainda tentou revidar, mas o primeiro tempo terminou em 0x0. Os dois Atléticos vivem uma realidade semelhante, sem vitórias, dentro da Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Torres, na estreia, empatou, enquanto que o Atlético Pernambucano perdeu dentro de casa. Quem vencer essa partida vai ficar mais perto do título da segunda divisão e da única vaga da elite do estadual. Aos 35 minutos do segundo tempo, o tão esperado gol saiu. Anderson marcou para o Atlético Torres. A gente trabalhou durante a semana para buscar essa vitória. A gente sabia que depois do empate da primeira rodada, a gente precisava pontuar, fazer os três pontos, para a gente seguir vivo na competição. Temos falado para os atletas que todo jogo é uma decisão. Então, passamos por essa, temos que pensar quinta-feira já, para conseguir mais três pontos e dar sequência na competição.